Substituto de Dudu a caminho, jogador livre no mercado, vira desejo de Abel, e tem grandes chances de assinar com verdão nos próximos dias. E aí galera ao viverde, tudo bem com vocês torcedores palmeirenses? Leandro Lima, voltando aqui novamente, com mais um vídeo, com muitas informações atualizadas sobre o maior time do Brasil. Mas antes de seguirmos adiante, já quero pedir primeiro a você palmeirense fanático, que deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações, pra tá continuando sempre muito bem informado sobre tudo que tá acontecendo com o nosso verdão. Dito isso, vamos seguir adiante. O Palmeiras, como sempre, segue permanecendo atuando em alto nível, nessa reta final da temporada 2023, semifinalista da Libertadores, e ocupando atualmente, a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. O elenco comandado por Abel Ferreira segue mais uma vez demonstrando a sua força e qualidade dentro de campo. Nesse último domingo, dia 03, o verdão acabou empatando em 0 a 0, contra o Corinthians. Mas o time apresentou um ótimo desempenho, mesmo atuando, fora de casa. No entanto, nessa reta final de temporada, Abel Ferreira, tem um grande problema pra resolver. Isso porque, um dos principais jogadores do clube, Dudu, machucou seriamente o joelho e terá que passar por cirurgia nos próximos dias. Seu retorno está previsto somente para a próxima temporada. Com isso, cresce a ansiedade pelo substituto de um dos principais jogadores da posição. Apesar da janela de transferência no Brasil, ter se fechado há um mês atrás, a CBF abre uma exceção para contratações envolvendo atletas livres no mercado, até o próximo dia 15 de setembro. Com isso, nos últimos dias, o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, sondou o meio atacante argentino Roberto Pereira, ex-udinese e hoje sem clube. O interesse de Barros teve o aval de Abel para trazer uma sombra a Dudu. Devido à sua qualidade, outras equipes do futebol brasileiro também demonstraram interesse na contratação do jogador de 32 anos. Segundo noticiou recentemente o Bolave Brasil, o time do Santos ofereceu 400 mil reais por mês, porém Pereira disse não. A recusa, pelo menos, de momento também atingiu ao Palmeiras. O atleta acabou recusando a proposta salarial do Verdão. No entanto, nome do argentino ainda se mantém em stand-by nos bastidores do Palestra Itália. Na minha visão, galera, é um bom jogador. Até Dudu retornar novamente de lesão, considero que seria um bom substituto para ele. Mas essa é a minha opinião. Escreva aí nos comentários. A sua também. Você daria mais oportunidade aos atletas que estão no banco, ou contrataria um novo jogador. Vou me despedindo por aqui. Para mais informações, é só você acessar agora, algum desses cards aqui na tela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.